E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. O rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia. Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia. Jolly, desculpa te falar que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia. E eu vou matar esse MC que já tá disperso. Com certeza mano, ele de perdiça verso. E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo. Mano, semana passada você pode ter ganhado. Mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o do reto você levou pro quarto round. E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você tá ligado que no freestyle o Johnny te amassa. Eu vim mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa. Você vai ver no momento, eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E eu vou ficar falando que você fica picado. Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu me manda esruma muito fraca. E você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano. Mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca. Essa rima fraca que chama a sua segunda passada. Realmente. Pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rimas que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. Para as rimas. Eu sou meu mano, na moral. Você para o meu vacilão. A batalha da aldeia do Apolo. É a primeira fase. Quando chegar, tu tem que passar do atual campeão. Então, meu mundo deixa só eu te falar. Porque meu mano, todo se fodeu. Contou o povo. Tá ligado que bateu de frente. Só que não, se tu perdeu. O povo. Do vídeo perdeu. Na verdade, mano. Agora você se fodeu. Você era o atual campeão. Hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu. Caralho, eu vou matar você. Você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira, meu mano. Você só tá apoiando até agora. Você vai aprender agora. Não falta a vitória de da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo, meu Deus do Sol. Quando a vitória de da hora. Olha o serinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada. Pra mim, você aqui é um venerata. Mas do nada, você puxou o assunto do Apolo, Deus do Sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade, meu mano. Pra mim é que cena é insano. Por isso, expuma sinuca, você tá se encasapando. E nesse momento, o Apolo não passa a pano. Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Mima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que deravel com o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em maior batalha, enquanto você não penso uma rima pucione. Saúde! 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 Como a nossa cara feia que é mais fazendo do que 100% do seu dente que não tem talento e toma morro. Todo presente já não mostra. Se eu não ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Levou da sua, no frio chocando. Mas aí eu não tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando e de pente alongado. Fiquei iniciado agora, cê foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu quero entrar, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny pra dentro Seu mano não é rir, mas continua Sabe qual é a novidade? Que depois da batalha eu vou deixar fuma Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora As noite você não é nem onde junto Pega a visão aqui certinho com o junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui é bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar no RJ Buscar no RJ, meu mano não vai dizer Se eu for buscar eu abro o velho da rua para você Meu mano tá esquisito, ponte lá e eu não saco Até melhor que tá no crime Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mano, tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já diferente Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso esperar o apolo Mano, pode deixar de uma letra de tão legal, pode ser que não proceder No meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu fazia diferente de você Mano, porque eu faço macio É que ele brinca ele, mano, eu pulo o caminho Esse cara acha que é batalha, mas o outro primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Mano, mas não dá E que bait, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro, de dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão Ó, por uruca, por meu tazão É uma pena que ele manda essa piada aí Cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu porque essa batalha é em julho Você tá fazendo o que é chato Você bate o seu nome no lance Nesta vez agora você vai testar Até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele Isso daí não foi papo de artista Eu vi porrada sempre um carinho Olha o alê, um santo masoquista Eu vi porrada sempre um carinho Ou seja, você tá dando a metade de você Então, você não entende O Big Mac de volta Tô na revolta Você não tá entendendo Que se você não entregar o seu 100% O rap não te dá de volta Esse cara não Esse é de macabundo porque é tudo em que eu faço erro É na hipnotização Eu tô dando 50% por de tarde Porque o loto se impreve que eu tô guardando pro magão Mas eu tô no bem Rima de mistério porque eu tô no avante Na verdade eu dou 40 pra cada Que 20% eu deixo pro cante É uma pena que cê tem que passar de mim E cê não vai conseguir assim Sinceramente esse cara aqui Tá falando do magão Vai a barra com o guardão matrim Agora aprende meu mano Porque eu vou te bater no A.T. Eu nem tolero E nem é porque eu quero Vou enfocando nos outros e não em mim Que pra mim tá 3 a 0 Boa noite, Matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora que você quer nós dois Sem mal batidinho Mas tô feliz em casa Cê vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Tá entendendo? É assim que vai ficar Fim todos e agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos agudos E hoje a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Ó Cê refusa o boa noite Agora sofreu a repimbo de atraso Cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano Cê nem é aliado Cê refusa o boa noite Noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão me leva café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia Cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo Calma, cruz a de ter Me conta você E como é que tá na Utrelíde? Não, agora eu não tenho Eu vou, já foi no rio do que já veio Olha, eu vou, já foi no rio do que já veio Olha, eu vou, já foi no rio do que já veio Olha, eu vou, já foi no rio do que já veio Eu vou ter um pão e jota com a cabeça de um paulista Então fica pra você Coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho O por seco da minha essência Pega um pote pra você Tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, só Tô fazendo provocação Por isso que eu me joguei na rima e no mundão É sério Eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha estante É treino de consolação Pai Hoje não vai ter como um pato Nós ser a zona Uerte, Neste, Norte e Sul Tá ligado Agora você pomou no cu Se esse jogo no mundão Vai fumar o dedo, não O mundo é do gel Então cara, grande, tô de céu No meio do teu cu E quando Eu vou lá, agora tá legal Eu vim provar só rap E a rua é faz de rau E aquelas palmas de cê Amor, amor Vem, vem Você falou que quem respira Tá em ótimo lugar Vou provar pra geral Que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo respirar A leve se cansa A tarta lugar vence Só que o cante tá sempre respirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Eu tô continuando na improvisação Eu tô sempre respirando Um cante tem um trem Tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano Já leio um salmo Eu tenho trem pulmão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Tá ligado meu parceiro E quando você rima Você mente Vem cá Que eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não mente Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Se entre os coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa E aí Tá ligado meu parceiro Você tá ligado meu mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Calminho tomar uma xícara de chá E aí Tá ligado meu rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá vazando Seu carnal Até porque rima no você Rima mal Com certeza você tem Casa instrumental Passei minha morte com uma coisa Hoje eu expresso Pra meia noite É pro meu funeral 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 Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Tempo não vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prado em cima do caixão É pro meu irmão Volta de reg então E você é uma negrosão Vou testar minha fé irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no F E é ditaderno Se você subir cima Do meu caixão Aí sim eu borra rapidinho Pro inferno Vai se amassando No improvisando Fala nada colado Isso eu penso Não é mais prado Garoto Enzo Vamos Amiga Se me diverteu Na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo Com quem é sujeiro Eu vim fazendo emprego O que é a sua boca É pra mim você Merda Nunca fiz um corre Cê não deu de manhã Não Cadê moeda No trem Aê Essa aqui é a sarrinha É porque não é você Que rima Papacizinha Ah faz favor Eu também tomei a cena de assaltos Junto a boedinha E pego o megafone E pra chorar alto Mas pra chorar Os morrem é só pra você Os morrem é só pra você Os morrem é só pra todos Mas vai feio correr É pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô te atacando Com o Mike na mão Demorando Cê tá te atacando Com o Mike na mão Não cê tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou destalizar Do cinturão a cinturão Aê 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 Cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Aê 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 Tu fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Aê 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 Aê